Ao discursar no parlatório do Palácio do Planalto para o povo, o presidente recém-impossado, Luiz Inácio Lula da Silva, disse ontem que reassumiu o compromisso de cuidar dos brasileiros após serem impossados no Congresso horas antes, Lula disse que toda forma de desigualdade será combatida durante seu terceiro mandato. Abre aspas, reassumo o compromisso de cuidar de todos, sobretudo daqueles que mais necessitam de acabar outra vez com a fome. Temos um imenso legado ainda vivo na memória de cada brasileiro e brasileira, afirmou. Daí, para falar sobre a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sobre as expectativas da relação ao novo governo e sua relação com o Congresso Nacional, o Jornal da Manhã da Jovem Pan entrevistou o deputado federal e futuro secretário de Estado do Paraná, da indústria, comércio e serviço, Ricardo Barros. O parlamentar anunciou que o apoio dos partidos ao governo ainda é incerto. Abre aspas, nem os partidos que têm hoje três ministros entregarão todos os votos, nem os partidos que foram oposição ou que não apoiaram Bolsonaro ou Lula vão entregar todos os votos. Os partidos estão divididos hoje entre Sul e Nordeste, enfatizou o Ricardo Barros, tá? Vou começar com o Celestino. Pois é, Vitor. O presidente em exercício, ele não colocou a mão na Constituição ontem, durante a sua estada na Câmara dos Deputados. Ele não prestou continência aos nomeados das Forças Armadas. Ele passou direto pela bandeira do Brasil, não prestou reverência. Depois, um assessor dele puxou de volta, aí ele prestou. Então, assim, já começa mostrando as caras, fazendo as MPs que ele fez. Ele não vai privatizar os Correios, que já estava em andamento. E mais oito estatais para enchar a máquina. Então, eu discordo do Ricardo Barros, deputado, agora secretário. Ele vai ter ampla maioria no Congresso, porque ele tem as estatais na mão, ele tem os ministérios, ele vai ter muita barganha para comprar os deputados na prateleira, como se fazia antigamente. E o presidente Bolsonaro acabou com essa teta e por isso que foi perseguido durante os quatro anos. O presidente Bolsonaro teve muita dificuldade, principalmente por causa do consórcio que secou a fonte de arrecadação deles. Então, o presidente Bolsonaro foi perseguido por essa mídia que agora está beijando a mão do Lula, inclusive na narração do William Bonner, que falou que o céu de Brasília estava a coisa mais linda, era só emoldurar. Então, a gente vê que as coisas que foram ditas no passado estão sendo concluídas agora, e o nosso futuro é nebuloso. Mesmo eu sendo um otimista, a gente vê que as coisas não estão alinhadas com o povo, com o que o povo quer. E eu não quero que o presidente, em exercício, cuide de mim. Eu quero que ele me dê condições para me cuidar da minha família. O presidente Lula continua sendo uma raposa política. O que lhe falta em termos de criticar a falta de diploma acadêmico, ele tem malandragem, dizendo no bom sentido. E ele está focado aí, de princípio, na defesa do estômago das pessoas, passando de ossos para a promessa de que as pessoas vão comer picanha. E isso cai muito bem na boca do povo, nos ouvidos do povo, que querem ouvir justamente isso. Agora, com relação ao governo que ele vai fazer realmente, nós só vamos saber a partir de fevereiro, quando assumir a Câmara Federal, o Senado Federal, onde ele tem 40% dos parlamentares, e ele vai ter que negociar com outros 60% de oposição. Então, nós vamos aguardar. Aí sim, vamos saber onde é que ele vai poder chegar, porque ele está evitando entrar em choque agora, justamente porque ele pode ter oposição muito grande aí para frente. Edivaldo Magro. Eu não vi a fala do Ricardo, mas quando ele fala que é o Sul contra o Nordeste, aí já começa com uma vantagem para o Nordeste, né? São nove estados lá, aqui contra três. Mas eu não vejo essa divisão, e eu não vejo nenhuma forma também. Esse governo vai construir a chamada, o governo de cooptação, né? Também chamado governo de colisão. Aí onde entra o centrão que rima também. Mas na verdade, isso é tudo construído pela governabilidade. Mas eu quero destacar aqui duas questões bastante relevantes dos dois discursos feitos. Primeiro lá no Parlamento, depois no Palácio. Num primeiro momento, o Lula foi muito pacificador, tentando a construção de um pacto nacional, de mobilização nacional. Já no Palácio Alvorada, houve um tom mais revanchista, eu diria, mais intolerante. Então, são dois momentos que depois reproduziu na fala de dois ministros importantes. Por exemplo, o Múcio, que é o José Múcio da Defesa, disse que tem amigos nos manifestos, reconheceu que são manifestações populares e democráticas, o ministro da Defesa. Já o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, já tem dito que vai punir e que será rigoroso nas investigações para apurar as pessoas que lá estavam e que cometeram alguns atos infracionais ou antidemocráticos. Então, dentro do próprio governo, há um sentimento de revanchismo e um sentimento de encontrar um ponto de equilíbrio. Como isso vai ser organizado, é muito difícil. O francês acabou de dizer que futuramente a gente vai entender melhor. Lembrando que permanece dentro das horas petistas uma série de facções ou segmentos, como queiram chamar, que oram com o Lula, oram com o Lula e é muito difícil manter e organizar esses grupos dentro do partido. São partidos que exercem muita influência. Mas tem um cara aí que é muito importante, chama-se Lula. Lula, nisso ele é muito competente, na capacidade de articulação. E ontem, na aposta, acho que foi dado um exemplo fantástico. Eu cito a história da faixa ali, essa coisa de receber do povo a faixa, aquela luta que achar quem que ia passar a faixa. Ele foi lá e cravou o povo entregando ali a faixa. E podem aceitar ou não, foi um ato democrático muito bonito, né? Inclusive, tinha três pessoas que ficaram acampadas lá 500 dias lá em Curitiba. 584, pra ser exata, do ano que demorou tudo. Inclusive, a cachorrinha Resistência, que subiu com ele a rampa nos colos, nos braços da Janja. Que ela não quer ser chamada de Dona Rosângela, nem Dona Janja, e sim Janja. Simples. Ô Janjão. Simples de tudo. São pessoas simples. Vamos lá.